Música Estamos chegando aqui na casa do... do camarada Aposto que a gente não chegava até o Maranhão com R$ 1.500 R$ 1.500 Galera, galera! Vamos bem? Pô, velho, nós vamos se foder, velho! Quase R$ 5.000 R$ 30,00! Daqui a pouco eu mostro a notinha, hein? Pois é, fodeu agora! E agora, Zé? Pera aí, Zé! Era eu, fiado! Música 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 Bom dia, bom dia! Música São... 151 da manhã Estão acabando de sair do motel Para economizar essa porra Nós pegamos o motel Aí, pra provar a saída E o motel não era ruim, né? O motel era até bacaninha Tem uma bundinha branquinha ali, ó A bundinha branquinha do venequinho Agora olha no naipe da rua Pura lama nessa bagaça Dá um bondinha pra ti, velho Dá um bondinha pra ela Bom dia! Não é de direção gay não, viu? E agora qual que é a direção? Agora que é a direção, velho Qual que é a direção dessa bagaça? Eu lembro que Salvador tava aqui, velho Que a gente passou Não, Salvador tá pra direita Mas tem Salvador aqui também, ó Tá mandando se virar 200 do pesqueiro O caminho nós vamos fazer pra lá, ó E agora qual que vai ser o caminho, Dudu? Não sei não, velho Vambora, né? É, ó Segui pra Salvador Demorou Logo, logo que tamo em Salvador, hein, galera O que? Dois ventos pra hoje É isso aí, galera Acho que vai dar pra chegar, não vai, velho Maranhão? Ah, se não der, o Breno empurra essa porra desse cara Cagou pra caralho, velho Cagou pra caralho, velho Cagou pra caralho, velho Cagou pra caralho E a reta não tem fim, ó Ei, meu Deus Sai sem filha É isso aí, mano Tamo aqui no lugar Que diga-se de passagem um pouco pobre Só um pouco Muito pobre Mas tem muito ar Tem muita planta Muita grama E isso aí faz do lugar Um lugar especial, tia Como vocês podem ver Tem alguns pinheiros Alguns eucaliptos Mas é isso aí Tem amor, tem carinho, tem solidariedade Isso é que importa, né, Dudu? É, aí Quanto uns usam em um óculos raibã De quase mil e quinhentos reais Outros Catam batatinha no lixo Catam batatinha no lixo E quando não tem batatinha tem tomate É, oi Mas falar em tomate Nós estamos na terra do tomate E nós vamos aproveitar muito aqui na Bahia Vamos procurar saber o que a Baiana tem Procurar saber, né O que a Baiana tem Acho que nós estamos entrando no céu de novo Tem doce de coco, tem? O que a Baiana tem? Acho que a Baiana tem muito amor Tem muito carinho Tem muita dedicação com o marido O que tem que perder a derra aqui, hein? Ah, eu vou te falar Essa Bahia Eu estive aqui na Bahia Mais ou menos uns 3, 4 meses em Alcobaça Alcobaça? Veia pra caralho Lembra com a barba de Rufus Leador? Se liga, Baiana Se liga, Baiana Se liga, Trutão Estamos nessa quebrada, mané Vamos tomar essa quebrada Aê, Baiano Sua quebrada é nota Só tem que falar Isso é fome, meu irmão Se liga na fome, Trutão 120 quilos Se liga na onda aí, ou 130 Papaca Estruxa Estruxão O motorista, pode correr O povo aqui não tem medo de morrer O motorista, pode correr O povo aqui não tem medo de morrer Oi, Paisão Oi Vem pra cá Vai pra cá Cozinha Galera, eu estou presenciando aqui A cabeça do teu cama Do macaco Nossa, eu conheço aqui mesmo esse porra Pega essa porra desse GPS E aí Dudu, qual que é a sensação de já estar aqui em Salvador? Ah, tomar no cu, tô cansado pra porra Eu acho que foi cansativa, né? Tomei no meu cu falar que vai lá no Maranhão São Luís Tomei no meu cu Vai caralho de baiano, fodido Bora, caralho Bora, caralho Aqui, ó Aí mesmo, né? Meu mulher do GPS, não para de falar Deve ser que quiser, ó É Põe lá na frente, vou falar lá Já até pôs o nome lá, Zé Pera, aqui é a lameira dos gavanesas? O que você passou? Ano número 95, você tem que fazer a ligação lá? Segunda casa ali, ó Segunda casa? Beleza Chegamos, ó Olha, ó o carro do Tio ali Que forte, cara Cadê o fó de cu do Tio? É aquele ali mesmo, ó Chegamos, graças a Jesus Na garage dele Na garage dele Em O carro do Tio ali Que forte Que forte, né? É aquele ali mesmo